Nunca mais me fale assim E deixe de chorar Menina, diga que você Por toda a sua vida vai me querer bem Eu juro que não vou deixar de querer também Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de saber amar o amor que vem Menina, eu também já fui de chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente vive, aprende por fim Que amor não se resolve assim Esqueça até que você chorou Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de amar Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de saber amar o amor que vem O amor que vem O amor que vem Amor que vem É tempo de amar